Abertura A minha família vai me dizer nada Não tô nem aí, nem deixe o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Você é seu menino original Para beber multimaga, sou piquete, rune Original Beijo, desfazio, beleza, alheia, genina Você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar as malas que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode arrumar as malas que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui A minha família vai me dizer nada Não tô nem aí, nem deixe o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Oba, 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 oba Esse é o menino Onde você dá? Chama É que eu tenho a cerveja do patrão Pnei Max Logística É, eu fui 250 princesa Onde? Meu parceiro da Nikkei, agora é Deguinho Bebe no Timagra, você tá comigo? Onde Top 10 é seu original? Ô, Jojo, aplicação, toma o pula Toma a culpa Ai, ai É de CD, é de CD Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Eu comprei o ação pra ir pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Eu marco sete horas Já são mais de onze Pensa que não vi você passar Na moto amarela Tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele mototaque cinta? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você e outra polícia Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele mototaque cinta? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você e outra polícia Chamou! Para eu ir lá Continuando a história A tua amizade Vamos lá Os assuntos de Capistano Eu já sou viz Diga de viz Eu sou CD de São Paulo Por que você foi me invulgir? Achando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Eu comprei o ação pra ir pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Eu marco sete horas Já são mais de onze Pensa que não vi você passar E na porta amarela Tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele mototaque cinta? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você e outra polícia Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele mototaticista Letícia, Letícia Eu só saio no bar com você e uma polícia Chama o Bateira! Corrô, marcado! F.J. Márcia da Cuiabá Robson, R. Vidros, o melhor Bora, meu patrão, traímo do mercantil, Daniel, do jogo Ótica, Abel, Eduardo O Navajato, alto nível Maratado é barriguinho Marque Castor, óbvio, os pássaros da tinta Marque Castor, óbvio, o melhor 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto